Apoio Cultural Rosa Maria Mais esportes está começando agora. E o que teremos no programa de hoje? Equipe de canoagem treina para os Jogos Olímpicos deste ano. O Centro da Juventude oferece muitas modalidades esportivas e uma delas é a natação. O projeto Pedalada Noturna da Secretaria de Esporte e Lazer tem muitos adeptos. O Centro da Juventude oferece muitas modalidades esportivas. Uma delas é a natação. Os alunos aprendem nas aulas tudo sobre o esporte. Roda aí! A natação é um esporte que pode ser praticado por todas as idades. E traz muitos benefícios para o sistema respiratório e cardiovascular. Melhora o sistema imunológico. Define os músculos corporais, entre outras melhorias ao organismo. No Centro da Juventude de Humorama existem várias modalidades esportivas. Dentre as mais procuradas é a natação. Adolescentes a partir de 12 anos de idade podem praticar o esporte. As aulas acontecem de segunda a sexta. O Centro da Juventude tem essa característica muito voltada para o esporte. E a natação é a oficina que mais tem a procura aqui no Centro da Juventude. E a que mais rápido encerra as vagas também. Então é muito legal. É uma oficina que a gente vê o resultado. Os adolescentes participam. Inclusive nesse ano de 2016 nós tivemos as nossas vagas encerradas rapidamente. Porque o adolescente está participando. O nosso jovem moramense está procurando o nosso Centro da Juventude. E a natação não é diferente. Então já agora nós temos até a lista de espera para a natação. Porque as vagas foram muito rápidas. E nós temos também aí em vista. Está realizando algumas atividades em relação à natação. Como festivais. Para estar fazendo com que o adolescente mostre o que ele aprendeu nesses eventos. Então é muito legal. E nós temos umas boas perspectivas aparecendo em relação a essa oficina. E como é que o jovem pode participar de uma dessas atividades? Por exemplo, a natação, o Muay Thai que agora tem. Também ali a parte de futebol. Como é que ele pode participar? Olha, ele bastante está nessa faixa etária que nós tendemos aqui no Centro da Juventude. Que é de 10 a 18 anos. Ser morador de Moarama. E se encaixar também em alguns critérios que os nossos técnicos ali do administrativo fazem essa seleção. Ele pode estar participando. Mas como eu disse, nós já estamos com praticamente todas as oficinas com as vagas encerradas. Mas hoje nós temos ainda em aberto as oficinas de artes, as oficinas de judô e de karatê. Então você que tem interesse em estar participando conosco, ainda dá tempo de você fazer parte nessas oficinas de karatê, artes e judô. Procure nós aqui no Centro da Juventude que passaremos as informações. Os alunos aprendem as noções básicas da natação. O intuito do Centro é ensinar a nadar e não a competição. Mas para incentivar os praticantes, são realizados festivais com premiação. O professor Diego acompanha os participantes e ele não deixa ninguém desistir. Até aqueles que têm medo da piscina, o professor acompanha de pertinho. Eu entro com a criança, eu ajudo com os aparelhos que a gente tem aqui. A gente busca deixar ele mais à vontade na água. Para tentar depois ensinar o nado livre, que é o nado crawl. E tento buscar deixar ele confiante na água. E tem isso de aluno estar com medo, assim, ai professor, eu estou com medo de entrar na água. E você já fica assim, olha, então essa atividade não é para você. Tem isso? Não, não, aqui não tem isso. Eu sempre insisto em deixar ele na água. Insisto em ele tentar se acostumar, tentar se sentir à vontade aqui na água. Diego, é difícil dar uma aula, por exemplo, para uma criança, adolescente, do que para um adulto? Não, eu acho que para criança seria mais fácil, né? Ela tem mais facilidade de fazer os movimentos. As pessoas mais idosas têm mais receio, na verdade. Elas ficam com mais receio de fazer os exercícios e acabam ficando um pouquinho mais difícil. E você já vê, assim, eu sei que não tem uma competição aqui, mas você vê que tem aluno que pode, provavelmente daqui para o futuro, ser um atleta? Olha, eu acredito que sim. Temos alguns alunos que nadam super bem, o nado estilo livre, que é o crawl. E acredito que se a gente tivesse alguns recursos a mais, a gente poderia fazer um estilo mais competitivo para eles. Quantos alunos hoje você dá aula? Eu vejo que você dá aula para meninos e meninas. Tem mais ou menos uma base de quantos alunos você atende? Olha, são mais ou menos 24 alunos por dia. Eu faço duas turmas de 12 alunos. Bem pesado? Não, está levinho, está tranquilo. Para quem gosta de água que nem você, então está de boa. Está favorável. Eliane não sabia nadar e tinha muito medo de entrar na piscina. Com o passar do tempo, ela deixou a insegurança de lado e agora não falta nas aulas. Eliane, me conta como é que foi para você escolher a natação. Bom, tipo assim, né? Eu sempre quis aprender a nadar, né? Aí, né, quando eu vi que tinha essa oportunidade de aprender a fazer natação aqui, aí eu me interessei. E aí, o que você está achando? Você começou recentemente, este ano ainda. E o que você está achando das aulas? Ai, eu estou achando bem gostoso. Para, tipo assim, é bom, né? Quando está no calor, você entrar na piscina. E também é bom, assim, para você poder aprender a nadar e para quando você quiser ir em uma piscina, você já sabia nadar. E você não sabia nada? Aprendeu tudo aqui? Eu não sabia nada e eu acho que hoje é a quarta vez que eu estou vindo. E eu já sei mais ou menos, já. E não tem medo? Eu vi que você ficou um pouco ali tímida, da água. Tipo assim, no começo eu fiquei bem com medo, porque tipo assim, eu sou baixa e a piscina é funda e eu fiquei com medo de me afogar. Então, no começo eu tive que usar duas boias, dois negocinhos desse aqui e uma prancha. E agora eu consigo ir só com isso e com a prancha. E pretende continuar nesse esporte? Bom, pretendo. E a pessoa que tem medo, por exemplo, o que você dá um recadinho para quem tem medo, assim como você que tinha medo? É tipo assim, a gente tem que encarar nossos medos para a gente suprir nossos medos. A gente tem que vencer eles, né? Leonardo já pratica natação há um ano. O professor Diego vê no menino um futuro atleta. Quem sabe, né, Leonardo? Foi que você escolheu esse esporte. Tem tantos esportes aqui no centro, por que a natação? É, mas legal. Gosta de água? Sim. E o que você aprendeu aqui com o professor? Ah, nadar, antes eu não sabia, os exercícios, muitas coisas também. E você pretende continuar nesse esporte? Sim. Indica os meninos que estão começando? Indico. É bem legal? É. E é assim que surge o amor pelo esporte. Seja ele qual for, quem sabe um dia um destes adolescentes pode representar a cidade em campeonatos. E a seguir equipe Brásilei Rádio 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 Rádio. De canoagem treina em Curitiba para os jogos deste ano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.